Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está aqui hoje e seja muito bem-vindo mais uma vez de volta ao canal. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer para vocês, gente, duas receitinhas de suco detox que eu sempre tomo aqui em casa antes de treinar, antes de ir para a academia. Um tem baixa caloria e o outro é um excelente pré-treino para criar muquinho. Estou forte, hein, gente? Então, meus amores, me acompanhe até o finalzinho desse vídeo que esses dois sucos, além de ficar delicioso, é uma super vitamina aí, ó, para fortalecer o seu sistema imunológico, principalmente nesses dias frios aí que está para chegar e aquela gripe, ó, sempre vem batendo na porta junto com o frio, não é verdade, gente? Então, ó, para fazer aquele detox no seu organismo e fortalecer o seu sistema imunológico, me acompanhe até o finalzinho desse vídeo de hoje para não perder essa gostosura feed. Bora lá comigo? Então, nesse primeiro suco que eu vou fazer, você vai precisar de três laranjas. Eu estou utilizando a laranja pera, tá bom, gente? Geralmente, três laranjas vai dar a quantidade mais ou menos de 250 ml, que é o que eu uso para um copo, tá bom, gente? Para uma porção aí. Mas se a laranja tiver pouco caldo, né, tiver pouco líquido aí, aí você utiliza mais, tá bom? Mas geralmente eu utilizo só três mesmo. E depois que você terminar de espremer, você vai colocar essa quantidade no liquidificador, juntamente com um pedacinho de gengibre. Se você quiser, pode estar utilizando o gengibre em pó também. E eu vou colocar uma beterraba pequena, tá bom, gente? E se você é daquela pessoa que não gosta de beterraba, assim como eu fui um dia, gente, esse suco você pode fazer tranquilamente, porque não fica com gosto forte de beterraba. E para você que treina, é um excelente pré-treino, porque a beterraba, ela tem uma substância chamada nitrato, que ele favorece a vasodilatação, né, e reduz a fadiga, aquele cansaço que a gente fica durante o exercício, né? Então ele é assim, gente, maravilhoso. Na verdade, eu comecei a tomar porque a nutricionista me passou uma vez, então eu nunca mais deixei de tomar, eu sempre tomo ele como pré-treino. Aí você vai bater aí por dois minutinhos, ou três minutinhos, né, vai depender do seu liquidificador, e já vai estar prontinho para tomar. E para fazer a nossa segunda receitinha do dia, nossa segunda receita de detox, você vai precisar de 300 gramas de melancia, pode ser com caroço e tudo, tá bom, gente? Vou colocar também seis morangos médios, já cortadinhos. Gengibre a gosto, eu gosto sempre de estar colocando uma fatiazinha assim, ó, dessa bem fininha, do jeito que vocês estão vendo. E vou colocar o hortelã, gente, que dá um saborzinho bem especial, fica bem refrescante. Não precisa colocar nenhuma água, nenhum tipo de líquido, porque a melancia, ela já tem bastante líquido, tá bom, gente? Aí eu vou estar batendo aí por aproximadamente de dois a três minutinhos. E aí, lindezas do meu coração, qual desses dois você preferiu? Não me diga que você preferiu o de melancia e o de morango, porque não gosta de beterraba. Gente, para, para tudo, porque esse suco não fica com gosto nem um de beterraba. Confia aqui na Biazinha, confia aqui na pessoa, porque ela sabe que tá falando que já toma esse suco, ó, há mais de dois anos, e eu nunca fui muito enxergar da beterraba, não, mas quando eu provei esse suco aqui, gente, ele é maravilhoso. Sem contar que se você treina, gente, ele é excelente. Eu falei aí com vocês sobre os benefícios da beterraba aí, para tomar pertinho do treino, para fortalecer sua musculatura, então, gente, só façam aí na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Esse daqui, ó, com baixa caloria e esse daqui, ó, com um excelente pré-treino. Ele tem um pouco mais de caloria aí por causa da laranja, mas nada em excesso também, né, gente? Mas os dois são muito nutritivos, tem muita vitamina, então vale muito a pena você colocar aí na sua rotina diária. Só lembrando que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, várias outras receitinhas de suco detox que já tem aqui no canal, cada um mais maravilhoso, mais vitaminado, mais nutritivo que o outro. Então, meus amores, se vocês gostaram dessas duas receitinhas que eu fiz aqui hoje no canal para vocês, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim, se inscreva no canal se você já não é inscrito, e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificação. Assim você não fica sem nenhuma gostosura fit. E toda semana tem receitinha aqui para vocês, hein? Então já ativa o sininho para não perder nenhuma. Então, meus amores, eu me despeço hoje e eu aguardo vocês aqui sempre no próximo vídeo do canal, hein? E até lá!